Olá, professor Luiz Rezende, mais uma aula de administração para você. E na aula de hoje eu vou trabalhar aquela que é a mãe de todas as teorias. É a teoria que criou a figura do administrador. Nem sempre existiu a profissão, a função, a graduação de administrador. Durante muito tempo, a administração era uma tarefa genérica que qualquer um desempenhava. Então a teoria clássica, ele tem esse nome não é à toa. A teoria clássica é aquela teoria desenvolvida lá no início do século passado, nos primeiros anos do século passado, nos anos 10, nos anos 20, nos anos 1900, que permitiram que a gente entendesse o administrador como é hoje. Então se você fez faculdade de administração, ou se você já foi administrador de empresas, administrador de alguma coisa, dê graças ao teórico que criou a teoria clássica. E cai muito em prova, para você ter uma ideia, esse teórico ele caiu literalmente na última prova de agente da Polícia Federal, caiu na prova do Banco Central, cai em qualquer prova do TRT, TRE. Então fique esperto porque é uma teoria importante, uma teoria lugar comum em prova. Afinal de contas é uma das teorias que sustentam a administração moderna, sustentam o conceito de administração como nós conhecemos. Então, de início, em primeiro lugar, vamos conhecer quem é o teórico e qual é a obra referencial que gerou a teoria clássica. Vamos lá, vem comigo. Olha só, a teoria clássica, ela foi desenvolvida por um francês, e esse francês chama-se Henri Fayol. Então o Fayol é o pai, é o cara que criou a teoria clássica da administração. Deixa eu te falar uma coisa importante para você. Eu não gosto muito, eu não concordo muito com você comprar a obra do autor. Porque para concurso público não adianta nada. Então eu só dou a referência da obra para você ter uma localização e uma referência bibliográfica. Pô, eu não lembro direito aquele conceito ali de cadeia escalar, eu não lembro direito aquele conceito de unidade de comando, eu não lembro as áreas essenciais. Você pode até procurar na obra, mas o problema é que esse livro, além de ser chato pra cacete, ele tem 99% do conteúdo que não vai cair na tua prova. Então é apenas uma referência, não precisa ir agora na livraria comprar o livro. Porque em primeiro lugar vai ser difícil achar, em segundo lugar não vai te ajudar. Porque para concurso público, se você estudar menos do que você precisa, você está prejudicado. Mas se você estudar mais do que você precisa, você também está prejudicado. Porque para concurso público você tem que mirar no olho da mosca. Você tem que acertar ali naquilo que cai na prova. Então o Henry Fayol, ele escreveu um livro chamado Administração Geral e Industrial, que algumas traduções é o contrário, né? Em algumas traduções é Administração Industrial e Geral. Mas a ideia é essa. E ele foi escrito, lançado, melhor dizendo, em 1916, como eu comentei com você, o início, as primeiras décadas do século passado. E o Henry Fayol, na teoria clássica, ele não se preocupa com a linha de produção. Ele não se preocupa com o chão da fábrica. Ele não se preocupa com a atividade operacional. Ele pensa outra coisa. Ele pensa o nível diretivo. Ele pensa a alta cúpula. Ele pensa quem dirige uma empresa público-privada. É por isso que a teoria clássica pode aparecer numa prova com outro nome. É muito comum, em particular na CESP-UNB e na ESAF, a teoria clássica ser citada como teoria da ênfase na estrutura. Porque, como eu comentei com você, ele analisa os níveis diretivos. Ele analisa a cúpula da organização, a alta direção. E é por isso que é uma teoria de cima para baixo. É uma teoria up-down. É uma teoria que vai dos níveis estruturais e de como ele controla a empresa, sempre numa relação vertical de cima para baixo. Então, essas são terminologias, que você pode encontrar numa prova, baseadas na teoria do Henry Fayol. Teoria up-down, teoria da ênfase na estrutura, teoria que olha para os níveis diretivos e por aí vai. Como eu comentei, essa obra é apenas uma referência. É apenas para que você saiba de onde surgiu essa teoria. Bom, mas o Henry Fayol, ele foi muito importante. Porque antes dele, não existia a figura do administrador. Qualquer um administrava. A administração, na sua origem, ela é muito amadora. Então, qualquer pessoa que trabalha numa empresa, qualquer pessoa que produz alguma coisa coletivamente, poderia também administrar. E o Henry Fayol, ele muda isso. Então, essa mudança para uma movida pelo Henry Fayol cria uma figura chamada administrador. E é daí que nascem as faculdades de administração. É daí que nascem os primeiros cursos de administração e as pessoas que se declaram administradores. Vem comigo, que eu vou desenrolar um pouquinho com você o conceito do administrador desenvolvido pelo Fayol. Bom, como eu comentei com você, antes do Fayol, numa época da humanidade em que a administração era amadora, qualquer um administrava. Então, quem desenvolvia atividade fim, também administrava. Não existia uma separação em quem administra está acima, quem executa está abaixo. Na verdade, as relações eram todas horizontais. Quem executa também administra, eu me auto-administro. E aí ele cria uma função de dedicação exclusiva. Ô, Rezendão, eu vi na descrição de um cargo público que tem dedicação exclusiva. Pois é, vários cargos públicos não permitem acúmulo. Vários cargos públicos não permitem que se trabalhe na iniciativa privada. E o conceito de dedicação exclusiva vem do conceito do administrador do Fayol. Ou seja, quem administra só faz isso. Quem administra não executa atividade fim. Quem administra tem como função exclusiva a administrar. Essa é a primeira definição do Fayol. Então, qual foi a mudança qualitativa que o Fayol operou sobre a figura que administra? Antes do Fayol, antes da teoria clássica, lá no finalzinho dos anos 1800, a administração era uma tarefa genérica. Qualquer um cumpria. Depois do Fayol, eu pego o administrador e jogo para cima. Eu pego o administrador e defino que ele tem uma função exclusiva. O Fayol fez outra coisa. O Fayol, além de criar a figura do administrador, além de definir que o administrador só administra, ele diz quais são as funções da administração que são definidas por um mnemônico. Olha o resendão fazendo um mnemônico. Na verdade é o seguinte, eu sou professor old school, eu sou professor das antigas, meu papo é lousa, conteúdo e canetão. Eu ia falar giz e lousa, mas não tem giz. Aqui é quadro branco, canetão e conteúdo, meu chapa. Só que alguns mnemônicos eu acho que são legais. Algumas figuras de memorização eu acho que ajudam. E aqui tem uma figura, tem um anagrama, que é o famoso PO3C. O que é o PO3C? São as funções do administrador. Então, em primeiro lugar, o Henry Fayol, ele define que o administrador só administra. Depois, ele diz quais as funções da administração que, para você lembrar na hora da prova, PO3C. Deixa eu alertar você para uma coisa importante. Você é fã de Star Wars? Se você é fã de Star Wars, você sabe que tem um robozinho no Star Wars, que é o 3CPO. É o 3CPO? É. 3CPO, eu acho. Alguma coisa parecida. Enfim, não mude o anagrama, não altere o anagrama para lembrar do robozinho do Star Wars. Porque se você fizer isso, você vai errar na prova. E você vai errar na prova porque o Henry Fayol, ele diz uma coisa muito importante. A ordem dos fatores é obrigatória. Tudo começa pelo P. E tudo termina com o último C. Então, eu não posso alterar para robozinho do Star Wars. A regra tem que ser mantida. E o Fayol diz que tudo começa por prever. Mas, então, prever... Hoje em dia, o termo prever, ele é atualizado para planejar, né? Prever é planejar prospectivamente. Então, tudo que eu faço como administrador deve começar por prever, por planejar prospectivamente, por pensar o futuro. Depois que eu planejo, eu organizo a minha empresa. Depois que eu planejei, previ e organizei, eu estou pronto para o primeiro C, que é o controlar. Eu controlo as pessoas. Você estuda muito controle, por exemplo, no direito administrativo. Eu tenho uma aula só de controle. Então, o controle é um aspecto fundamental para o serviço público. Depois eu coordeno o que as pessoas devem fazer. E, por fim, eu comando a minha organização. Então, essas são as funções do administrador. Em uma ordem imutável, o 3CPO não pode ser alterado. Inclusive, a ordem dos Cs. Tome cuidado com isso. Pois bem, o FAIOL, além de definir o que o administrador deve fazer, ele também define uma coisa muito importante, que são as áreas essenciais de uma organização. Tome muito cuidado com o que eu vou dizer agora. Em nenhum momento o FAIOL diz que uma organização deve ter, obrigatoriamente, apenas seis áreas, que hoje em dia seriam, digamos, departamentos. Ele diz outra coisa. Ele diz que uma organização deve ter, no mínimo, seis áreas. Nada impede ter 30, nada impede ter 40, mas as seis que eu vou trabalhar daqui a pouquinho são as fundamentais. Portanto, o que são áreas de uma organização? Atualizando para a nomenclatura moderna, atualizando para a terminologia moderna, são os departamentos. Então, o FAIOL diz isso. Ele diz que existem departamentos, áreas essenciais de uma organização. Não é assim que você estuda, meu chapa? Quais são as matérias essenciais? Quais são as matérias que nós, professores do alfa, pedimos para você estudar o tempo todo? Gramática, informática, raciocinológico e administração. Então, são as três matérias básicas, são as três matérias que caem em todo concurso. Raciocinológico, gramática e informática. Essas matérias são as essenciais, mas o problema é que com essas três matérias você não chega em lugar nenhum. As essenciais são as básicas, são as mínimas, e o FAIOL determina seis áreas essenciais. Vem comigo, vamos lá, para desenrolar as áreas essenciais de uma organização definidas pelo francês Henri FAIOL. Você concorda comigo? Se o FAIOL teve o trabalho de definir que uma figura era o administrador, deixa eu fazer um contrabando aqui. regrinha básica para você. Olha o que eu falei na tela passada. Prever, organizar, coordenar, controlar e comandar. Portanto, depois da teoria clássica, o que o administrador não faz de jeito nenhum? Não executa. Essa é a regra básica da administração moderna. Quem administra, não executa. Antes do FAIOL, se tivesse um grupo de plantadores de alface, alface planta? Plantadores de alface, se tivesse um grupo de alface, não, Resende, dá na fábrica. Se tivesse um grupo de plantadores de alface, antes da teoria clássica, quem planta também administra. Depois do FAIOL, quem administra, não executa. Então, regrinha básica, e é o grande pulo do gato. Pulo do gato, twist carpado, esse aqui. Quem administra, não executa. Se aparecer em alguma prova, a definição que o administrador também executa, erradíssimo. Fica atento ao pulo do gato dessa aula. Bom, voltando às áreas essenciais. Você concorda comigo que se o FAIOL, ele teve o trabalho de criar a figura do administrador? Teve o trabalho de dizer que o administrador prevê, organiza, controla, coordena e comanda. É óbvio que ele tinha que criar um departamento para o administrador trabalhar. É óbvio que ele deveria criar uma área para o administrador trabalhar, que é justamente a área administrativa. Depois, existe uma outra área que pensa a ciência, pensa a abordagem técnica, pensa os manuais e os procedimentos, que é a área técnica. Bom, qualquer setor público ou privado tem que dialogar com o seu público, tem que dialogar com o seu cliente e tem que saber como vai comercializar, como vai negociar com a sociedade aquilo que ele produz, ou um produto, ou uma prestação de serviço. Por isso que existe a importância da área comercial. É difícil uma empresa não ter área comercial, inclusive o serviço público. O serviço público tem várias unidades que tem o setor comercial, por exemplo, entidades da indireta como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Depois, a área contábil, para bater as contas, né? A área contábil que, você sabe muito bem, no serviço público a gente pode criar uma relação com a área orçamentária. Bom, depois a área de segurança. Ó, rapaziada da polícia já está saltitante, né? Cuidado. A área da segurança não é a segurança pública. A segurança para a administração é estrutural. Então, toda vez que você encontrar o termo área de segurança, setor de segurança, não tem muito a ver com segurança pública. Tem a ver com o maquinário, a edificação, a estrutura física de uma organização. Então, a área de segurança deve cuidar disso. E, finalmente, aquela área que se não existir é condição básica para qualquer organização pública e privada, que é a área financeira, né, meu chapa? A área que cuida do cascalho, a área que cuida da grana, das entradas, a área financeira. Então, o FAIOL, ele determina que essas áreas são as fundamentais. E ele determina outra coisa muito importante. Qual a área que está acima das outras? Qual a... Rezende, você deixou um assento vermelho, cara. Você já entregou qual é. É, tem razão, eu não pensei nisso. Mas é isso mesmo, né? A área administrativa, ela está acima e controla, coordena e comanda todas as outras. Então, aqui existe uma relação de hierarquia. A área administrativa se encontra acima e as cinco outras áreas se encontram abaixo. Deu para entender? Então, esse é o conceito do FAIOL e eu diria que esses dois elementos são fundamentais. É muito importante que você saiba que existem as funções do administrador que são cinco e é muito importante que você saiba que são seis áreas essenciais. Bom, dito isso, eu vou entrar agora para um tópico que ele começa a ser abordado nas provas atuais. Porque durante muito, muito, muito tempo só caia em prova as áreas essenciais, o que é a teoria clássica, se ela é ênfase na estrutura ou ênfase no operacional, se ela é de cima para baixo ou de baixo para cima. Mas agora começam a cair em provas análises mais profundas da teoria clássica. E o FAIOL, quando ele escreve o livro dele, Administração Geral e Industrial, ele define, ou Industrial e Geral, dependendo da tradução, existem 14 princípios. Então, tudo isso que eu estou falando, tudo isso que eu estou desenvolvendo é baseado em 14 princípios de FAIOL, 14 princípios da teoria clássica. No teu material, eu listo aí os 14 princípios. Mas para concurso público, é função do professor dizer o que é mais importante do que o outro. Na verdade, não é tudo, digamos, importante em pé de igualdade. Alguns termos são mais importantes do que o outro. Alguns termos são mais fundamentais do que outros. Então, os 14 princípios estão listados no seu material e agora eu vou desenvolver os mais importantes, aqueles que recorrentemente caem em prova, vem comigo. Vamos desenrolar, começar a desenrolar os elementos mais importantes dos 14 princípios da teoria clássica. E o primeiro princípio eu faço de propósito porque é uma provocação. O primeiro princípio é o princípio da estabilidade do pessoal. Olha só, durante muito e muito e muito tempo, as empresas, as organizações, pagavam o funcionário por empreitada. Eu vou lá, faço trabalho e recebo. Eu vou lá, trabalho um dia na empresa e recebo. E isso era um caos administrativo porque imagina na tua casa se você contratar um pedreiro, todo dia é diferente. Aí você contrata o pedreiro, aí o pedreiro tem que continuar aquilo que o outro fez, no final do dia o pedreiro não volta mais. Você não consegue controlar, você não consegue administrar. Então, um dos 14 princípios do FAIOL e um dos mais importantes é o princípio da estabilidade do pessoal. Mas a estabilidade como nós temos no serviço público é a relação estável de direitos trabalhistas de relação de vínculo a longo prazo. Olha só, vamos imaginar uma questãozinha da CESP-UNB? Vamos imaginar uma questãozinha da CESP-UNB que diga o seguinte, segundo os 14 princípios da teoria clássica de Henry FAIOL, o princípio da estabilidade do pessoal visa o bem-estar do funcionário e há uma relação humana. Mentira, não é verdade. na verdade o princípio da estabilidade do pessoal é uma questão meramente administrativa para que a organização consiga nos seus níveis estruturais controlar melhor o funcionário. Pois é, então olha, a estabilidade, nós buscamos a estabilidade, a estabilidade no serviço público brasileiro é uma das nossas metas, não é a única, tem outras, salário, qualidade de vida, um trabalho recompensador, mas também a estabilidade é um elemento importante para quem presta concurso, é um dos elementos que eu procurei o serviço público. Portanto, a estabilidade do pessoal não é um elemento de bem-estar, é um elemento para facilitar a administração, para facilitar o trabalho dos níveis estruturais. Deu para entender? Uma outra coisa importante, o FAIOL ele é um teórico que ele defende relações muito rígidas, relações muito pré-definidas, todo mundo tem uma função pré-estabelecida, todo mundo tem uma atividade pré-estabelecida dentro da organização e, portanto, a unidade de comando e a unidade de direção são princípios da teoria clássica. Rezende, mas não é a mesma coisa? Quem dirige não comanda? Não, não é a mesma coisa. Então, o que você entende por unidade? Unidade é concentração, unidade é uno, unidade, não é um em cada departamento, ou seja, eu tenho uma única direção e eu tenho um único comando em toda a organização, porque senão não seria unidade, né? Então, começando pela unidade de comando, imaginem que eu tenha 30 auditores da Receita Federal ou 30 agentes da Polícia Federal. Não existe hierarquia entre pessoas que têm o mesmo cargo. se ninguém tem função de confiança, não existe hierarquia. Todo mundo é auditor da Receita, todo mundo é agente da Polícia Federal. Os auditores fazem uma operação, os agentes fazem uma operação. Alguém tem que comandar aquela operação, alguém deve dar a palavra final naquela operação, mesmo que não tenha relação de vínculo hierárquico. Então, a unidade de comando é a unidade de quem executa a tarefa e de quem é responsável por comandar aquela atividade que tem início, meio e fim. Já a unidade de direção é diferente. A unidade de direção tem a ver particularmente com quem manda em quem, quem dirige a organização, que deve ter unidade. Então, aqui, o que não tem para o FAIOL? Colegiado. O que não tem para o FAIOL? Soviete. O que não tem para o FAIOL? Decisões colegiadas, decisões coletivas. São sempre decisões unificadas, decisões centralizadas e você sabe qual é a pessoa que manda na parada. Quem é o gorilão da bola azul? Se você não sabe o que é isso, procure saber no YouTube. Então, os princípios das unidades também caem em prova. E eu deixei para o final um princípio que causa uma certa confusão. Um princípio que as pessoas tendem a errar quando caem na prova. Vem comigo. Vamos trabalhar o princípio da cadeia escalar. Olha só. O princípio da cadeia escalar é um princípio baseado nas relações hierárquicas da organização. É por isso que eu desenhei aqui um organograma. Cuidado, o FAIOL não é o cara que criou o organograma, mas a cadeia escalar tem a ver diretamente com relações de chefia e o organograma de quem manda em quem. Qual a definição da cadeia escalar? Eu tenho níveis hierárquicos, eu tenho funções de chefia que sempre numa relação de cima para baixo, sempre numa relação top-down, se estabelece. Então, o nível hierárquico um dá o comando, dá a orientação, controla o dois. O dois controla o três, o três controla o quatro e assim por diante. Então, a cadeia escalar ela segue uma regra pré-estabelecida sempre de cima para baixo que não pode ser suplantada. Nem a chefia pode pular diretamente para uma ordem para cá e nem vice-versa. Porque se o número quatro ele não se comunicar ao seu subordinado direto e passar diretamente ao indireto, aí tem uma quebra séria de hierarquia. Então, esse é o princípio da cadeia escalar. Existem escalas pré-estabelecidas de passo a passo que devem ser respeitadas. Resende, mas não tem muita polêmica sobre isso. Tem uma polêmica na prova do DPEM que aconteceu em 2015. Olha o grande problema dessa prova. O DPEM ele tem área administrativa, área operacional e eu confesso que eu não lembro que prova foi. Eu não lembro se foi a prova da área administrativa ou da área operacional. Se foi da área 1 ou da área 3. Mas o fato é que numa dessas provas caiu uma questão que dizia o seguinte. Questãozinha eu desço na cadeia maior o número de subordinados diretos. Ou seja, se eu sou o chefe da empresa, se eu sou o presidente da empresa, eu tenho um número reduzido de subordinados diretos. Se eu sou um supervisor ali de área, eu tenho um maior número de subordinados diretos. Está certo ou errado? Certíssimo. E muita gente errou. Porque muita gente pensou o seguinte. Se eu subo na cadeia, maior o número de subordinados. O presidente de uma empresa, ele tem toda a empresa como subordinado dele. O presidente de um órgão público, o presidente de uma entidade da indireta, ele tem todos os funcionários sob a base do comando dele. Mas é direto. Então, quanto mais eu subo na cadeia, menor o número de subordinados diretos. Deixa eu falar uma coisa para você. O presidente de uma empresa, o cara que manda em tudo. Tem empresa por aí que ninguém conversa com o presidente. Tem empresa por aí que você nem vê o presidente. Tem empresa por aí que o presidente se reúne com três ou quatro. Você sabe que eu convivi durante um tempo, eu conheci a família de um grande executivo, de um grande empresário brasileiro. E eu tinha contato muito eventual com ele. E, na verdade, ele chegava na empresa que ele dirigia e ele se reunia com quatro pessoas. Inclusive, tinha uma ordem de ninguém que não fosse as quatro pessoas deveriam dirigir a palavra a esse empresário. Então, pense comigo, o empresário de uma grande empresa aí do ramo de telefone celular se reúne com... Eu convivi porque eu participava de reuniões sindicais e como ele atuava aí no setor que eu militava sindicalmente, eu tinha reuniões com eles e eu acabei virando amigo do filho dele. Enfim, quando ele entrava na empresa que ele dirigia, quatro pessoas poderiam se dirigir a ele. E olha que é uma empresa de, talvez, centenas de milhares de funcionários. Então, quanto mais eu subo, menor o número de subordinados diretos e maior o número de subordinados indiretos. Deu para entender? É assim que a gente trabalha o conceito da cadeia escalar. Deixa eu te falar uma coisa importante. De novo, uma frase que eu só vou parar de repetir quando você se convencer dela. A prática é o critério da verdade. Na verdade, a teoria é importante para alimentar a prática. Tudo aquilo que você pensa teoricamente só tem algum sentido na vida se ela indicar para uma ação prática. Quem disse isso não fui eu. Essa frase não é minha. Essa frase é de um velho revolucionário e eu adoto ela para trabalhar exercícios. Porque isso aqui tudo é teoria. O seu material até agora só teve teoria. Mas, Rezendão, e como a banca aborda isso mesmo, como isso cai na prova, a prática é o critério da verdade, meu chapa. Vamos para os exercícios aí do seu material para ver na prática como tudo isso fica na prova. Vem comigo. Vamos trabalhar as questões do material. Algumas questões são do tipo certo e errado, do tipo CSPNB, outras são múltipla escolha, porque, afinal de contas, as bancas elas vão mudando. Por exemplo, o INSS, às vezes é FCC, às vezes é CSPNB, por exemplo, a Polícia Federal sempre é CSPNB, mas no passado remoto já foi FCC, então as bancas elas fazem disputa, tem a licitação para pegar um cargo público, área de tribunais você tem tanto CSP quanto FCC, carreiras fiscais é sempre SAF, mas você pode ter uma variabilidade aí de bancas organizadoras, por isso que eu trabalho essas duas formas de questões. Vamos para a leitura da primeira imediatamente. Dotar uma empresa ou órgão público de tudo que é necessário para o seu funcionamento como matéria-prima ou utensílios, capital e pessoal é a função de administração definida por FAIOL como alternativa A prever alternativa B comandar alternativa C organizar alternativa D coordenar e alternativa E controlar ou seja, quando eu forneço matéria-prima quando eu forneço pessoal quando eu forneço as condições o que eu faço? Você já organizou uma festa? Quando você organiza a festa você não compra o churrascão você não compra cerveja você não compra mais cerveja meus amigos é assim mais cerveja então é organizar porque quando eu organizo alguma coisa eu doto de matéria-prima eu doto de pessoas portanto a função descrita pelo anunciado da primeira questão é a alternativa C organizar próxima questão os 14 princípios gerais da administração sugeridos por FAIOL e que ainda são considerados pela maioria dos administradores tem entre eles um que determina que os trabalhadores nas organizações deveriam receber ordem de um gerente somente para evitar conflitos e mal entendidos esse é o princípio da A unidade de comando B divisão do trabalho C centralização D cadeia escalar e E equidade quando eu recebo ordens de um gerente eu tenho unidade e nesse caso o gerente ele comanda então o princípio de FAIOL que como corretamente a questão diz até hoje é considerado é o princípio da unidade de comando a alternativa A a unidade de comando diz que existe um único gerente comandando os setores a próxima questão é uma questão CESP-NB a próxima questão é uma questão para a Polícia Federal para o Banco Central para esses concursos que abordam e tribunais tem muito concurso para tribunal que é organizado pela CESP-NB terceira questão dar tratamento com benevolência e justiça às pessoas sem dispensar a energia e o rigor necessário é uma tendência difundida desde a escola clássica de FAIOL deixa eu falar uma coisa o FAIOL não defendia a escravidão ele não defendia o chicote ele defendia que você deveria tratar as pessoas com justiça por exemplo no salário e ser benevolente quanto a sua capacidade limitada ou não de produzir mas o fato é que você ser benevolente entendendo que cada pessoa produz da sua forma entendendo que deve haver justiça por exemplo no pagamento eu não dispenso nem energia de trabalho e nem rigor então está correta a alternativa porque essa é uma definição bem genérica do que a teoria clássica da administração próxima questão de acordo com os princípios gerais da administração de FAIOL o administrador de uma organização logística deve utilizar a estrutura matricial com gerentes funcionais e gerentes de projetos para conduzir adequadamente equipes e conseguir entregar no devido prazo os diversos produtos e serviços que estão sobre a responsabilidade da organização essa questão aqui é um pouco interdisciplinar ela fala de um tema de outra aula que é estrutura organizacional departamentalização matricial mas aqui tem um problema se o tempo todo eu comentei com você que eu falei é o cara da centralidade que é o cara da unidade que é o cara que não tem muita dispersão de força eu não sou matricial eu sou funcional eu sou centralizado portanto que essa questão está erradíssima por conta disso próxima questão com relação ao funcionamento das organizações o caráter legal das normas e regulamentos é uma teoria é uma característica da teoria clássica da administração de Fayol olha o Fayol não é o cara da regra não é o cara da legalidade o cara da legalidade é o Max Weber mas o Fayol ele não abre mão das regras e dos regulamentos a organização ela também funciona com regras inclusive do ponto de vista da hierarquia de quem faz o que então essa questão está certa mas é muito genérica e pode confundir não está dizendo que foi ele que criou o conceito da legalidade mas ele se utiliza dela tranquilo? bom espero que você tenha entendido qual é a abordagem para a prova desses tópicos você tenha entendido como cai na prova esses tópicos espero que você tenha aproveitado o conteúdo continue procurando questões da escola clássica da administração e da teoria clássica afinal de contas isso cai muito em prova lembre das funções do administrador lembre das áreas essenciais e lembre dos elementos dos princípios que são mais importantes fechou? muito obrigado pela sua presença e paciência força e honra até a próxima e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri